Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Oportunidades atraem cada vez mais brasileiros para fora do país. O prejuízo com as fortes chuvas que tem caído em Belém. A proliferação dos mosquitos neste período chuvoso. Polícia Rodoviária Federal lança sistema para localizar veículos roubados. Conheça o Mangal das Garças, espaço de lazer e preservação ambiental em Belém. E a nossa entrevista é sobre câncer de colo do útero. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de migração. A busca por novas oportunidades de vida está atraindo cada vez mais brasileiros para fora do país. O movimento de migração se intensificou nos últimos anos e em grande parte por causa da crise econômica que atinge o Brasil. Todos os anos milhares de brasileiros saem do país em busca de novas oportunidades no exterior. Primordialmente hoje o que faz essas pessoas migrarem para outras localidades, outros países, é a questão financeira, mas também a questão social do ponto de vista da segurança. Onde essas pessoas buscam uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, para si próprias, mas principalmente buscando fugir um pouquinho dessa condição de insegurança que a gente vive no Brasil hoje. Destinos fora do Brasil são procurados todos os dias pelos brasileiros. O levantamento feito pelo Itamaraty pelo terceiro ano consecutivo apontou os Estados Unidos como um dos locais mais procurados. Cerca de um milhão e meio de brasileiros residem no país atualmente. O país norte-americano e Portugal, na Europa, são os que mais estão atraindo os brasileiros. Eu sempre viajo com a família, nas férias e tal, porque a gente mora em cidades diferentes e aí surgiu essa opção de ir com os amigos e a gente optou por ela, sair em família e com amigos. Posso elencar que seria Portugal, pela questão do idioma, obviamente, e principalmente os Estados Unidos. Por todo um ideal que se criou, obviamente, pelos cinemas, daquela qualidade de vida, de condições de liberdade, etc., tem possibilitado que as pessoas cheguem a esses países com uma maior frequência. Mas aqui na América do Sul também a gente consegue contemplar o Paraguai e o próprio Chile como grandes receptores desses brasileiros. Além de fazer uma viagem para conhecer o país, as pessoas buscam qualidade de vida e optam por ter uma moradia fora do Brasil. Eu vou. A gente comprou uma casa lá, nós vamos. Perspectiva de futuro dos meus filhos aqui no Brasil. A questão da qualidade de vida, de você ter, de repente, acesso a determinados serviços, acesso a determinados espaços, uma condição até mesmo de lazer, que muitas das vezes não seria possível no Brasil e que acabam conseguindo obter em determinados países. Portugal, por exemplo, é um país europeu, tem uma condição de vida, uma questão da qualidade de vida muito significativa. Então, as pessoas, aquelas, obviamente, que têm condições, elas pensam muito em migrar daqui, sei lá, de Belém, por exemplo, para Lisboa. De acordo com a Receita Federal, entre 2014 e 2016 foram entregues 55.402 declarações de saída definitiva do país, um crescimento de 81,61%. De 2011 a 2013, período que antecede a crise econômica, 30.506 pessoas entregaram o mesmo documento. No entanto, especialistas estimam que esse número seja ainda maior, uma vez que nem todos os brasileiros prestam essa informação quando vão embora. Ao sair do país, as pessoas devem entender a cultura local e se adaptar a seus produtos e serviços. A questão de residência, realmente, ela precisa ser cidadão para poder residir. A questão do visto, ela vai variar em função do tempo que a pessoa for ficar. Então, se for como estudante, pode variar de um ano até quatro anos. Sempre verificar questões também de vacinas e etc. E saber para onde você está indo, conhecer um pouco da região onde você está indo, para não acontecer nenhum tipo de problema. Afinal de contas, talvez alguns costumes, alguns hábitos nossos não sejam aceitos ou compreendidos com tanta facilidade nesse outro país. Agora, vamos falar de saúde. A pouca procura pela imunização contra a febre amarela no Amazonas, em 2017, fez o Estado acumular 281 mil doses da vacina. O Estado integra a lista de áreas consideradas endêmicas da doença. Apesar disso, as autoridades de saúde afirmam que não há riscos de surto. Há exemplos de São Paulo e Minas Gerais. Este ano, ainda não houve registro da enfermidade no Estado. Todo o Amazonas é considerado endêmico para a febre amarela silvestre. Segundo a Secretaria de Saúde, o maior risco é para as pessoas que vivem ou adentram em áreas de floresta para fins de trabalho ou lazer e a zona rural dos municípios, incluindo a de Manaus. A Telebrasil, a Associação Brasileira de Telecomunicações, divulgou o balanço sobre o uso da telefonia móvel no país. O levantamento mostrou que 90% dos municípios brasileiros já possuem acesso às redes de telefonia móvel com a tecnologia 4G. De acordo com a Associação, a tecnologia está disponível atualmente em 3.608 municípios, onde moram 91,3% da população brasileira. Em um ano, o crescimento foi de 76%. A tecnologia 4G já é maior que a de aparelhos 3G no Brasil. A tecnologia 3G apresentou evolução constante até 2015, quando atingiu 159 milhões de aparelhos de telefonia celular. A partir de então, o 4G, que entrou em operação no país no fim de 2012, começou a crescer mais, segundo a Telebrasil. De acordo com a entidade, já existem mais de 205 milhões de acessos à internet pela rede móvel no país. Considerados acessos fixos e móveis, os dados de novembro do ano passado mostram um total de 234 milhões de acessos em todo o país. A partir desta sexta-feira, abre as inscrições para 144 vagas em cursos de qualificação ofertados pelos Telecentro de Informação e Negócios da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia de Santarém. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, entre os cursos estão Informática Básica, Operador de Caixa, Auxiliar Administrativo, Técnicas de Vendas e Inglês Básico. O prédio da Sendenca fica localizado na Avenida Rui Barbosa, número 1206, bairro centro, em Santarém. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Novas regras foram estabelecidas para o ingresso de veículos particulares no interior do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Poderá fazer a utilização de veículos os moradores dos municípios que fazem limite ao Estado nas atividades do Instituto Chico Mendes. Também terá acesso aos veículos particulares dos moradores do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, após cadastramento no ICMBio. A exploração de serviços turísticos na região pelos moradores que residem no parque também será determinada, de acordo com a nova portaria publicada ontem, que define a exploração de serviços de condução de visitantes e transporte em veículo tracionado com fins turísticos no Maranhão. E agora vamos falar de comércio. Logistas do Acre têm motivos de sobra para comemorar. Tudo porque fecharam 2017 com resultado favorável nas vendas de final de ano. O resultado trouxe otimismo e eles acreditam em um aumento das vendas em 2018. De acordo com o Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito, os setores que apresentaram crescimento no Acre foram os de imóveis e eletrodomésticos, vestuários, calçados, rede de supermercados, bebidas e alimentos. Outro setor que estimulou o crescimento na economia local foi o do varejo, que subiu 1,5% em 2017. No Acre, de acordo com a pesquisa, houve estabelecimento que registrou aumentos de até 30% nas suas vendas, a exemplo das lojas de eletrodomésticos. Ainda de acordo com o SCPC, a redução de juros, a expansão de crédito, a melhoria dos níveis de renda e a diminuição do desemprego também fazem parte dos avanços da economia em 2017. Alagamentos, trânsito parado, queda de árvores. As fortes chuvas já chegaram com intensidade e, entre tantos contratempos, estão trazendo prejuízos para a população. Estamos nos aproximando dos meses mais chuvosos do ano, na região metropolitana de Belém, que são fevereiro e março. Mas, ainda em janeiro, as fortes chuvas já têm deixado rastros e consequências. Eu estava no meu trabalho, fui contactado pelos porteiros, que havia sido arrancado o portão por conta de uma ventania. Ao me deparar com o portão no chão, houve também a queda de um toldo, que servia de cobertura, garagem de um carro, e esse toldo entrou em contato com a rede elétrica, ficou energizado, tirou a energia do quarteirão. Nós tivemos que acionar a celpa. Também houve o prejuízo de uma placa de sinalização. De velocidade da rua, foi bastante prejuízo. No prédio que fica no bairro do Marizal, a chuvarada trouxe mais que transtornos. Deixou prejuízos financeiros. O toldo que se desprendeu da estrutura metálica, ao entrar em contato com a rede elétrica, ocasionou um curto circuito, que ocasionou a queda da energia. E a padaria ficou sem luz. O dono da padaria teve que fechar, porque não tinha como trabalhar. Teve prejuízo, porque alguns mantimentos vieram a estragar, porque ficou sem luz durante um bom período de tempo. Então, nós estamos inclusive conversando para tentar reaver para ele esse prejuízo. O portão nos custou a quantia de 400 reais, um conserto momentâneo. Agora nós temos que correr atrás de mandar fazer um novo, que vai na faixa de 1.500 reais, um portão desse. Foi realmente uma ventania muito forte. Estamos sob efeito de dois fenômenos climáticos. O Laninha, que resfria o Oceano Pacífico, e o El Ninho, que aquece o Oceano Atlântico. O Laninha pode aumentar o volume pluviométrico, enquanto o El Ninho pode reduzir as chuvas. Assim, a influência dos dois resulta em um certo equilíbrio, o que faz com que a previsão para os próximos meses seja de chuva dentro da normalidade. A partir de dezembro, nós já entramos na estação chuvosa, nós já tivemos volumes expressivos de chuvas, mas o auge da estação chuvosa, do popularmente conhecido inverno amazônico, é agora, fevereiro e março, principalmente o mês de março, onde é esperado os maiores volumes de chuva. Então a tendência é que ao longo dos meses, agora, principalmente fevereiro e março, os volumes de chuva venham a aumentar. O acidente no prédio de Helder foi de caráter particular. Logo, o Colbel Condomínio resolveu a situação. Agora tem outro acidente muito comum nesta época, que é de caráter público, as quedas de árvore. Neste tipo de ocorrência, deve-se acionar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Se por acaso algum veículo for atingido, o proprietário deve fotografar o ocorrido, registrar boletim de ocorrência, fazer três orçamentos e solicitar ressarcimento, lá no protocolo da Secretaria. E vamos então agora acompanhar a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Paragomina e Sudeste Paraense, a previsão é de serem cobertas e chuvas durante todo o dia, diferente do início da semana. Nesta quarta-feira, não está previsto sol. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. No município de Viseu, Nordeste Paraense, a quarta-feira será com o céu encoberto durante quase todo o dia. Durante a tarde, a meteorologia prevê chuvas, mas sem grande intensidade. A temperatura varia entre 25 e 29 graus. Já em Alenqué, no Baixo Amazonas, a previsão é de serem cobertas durante todo o dia. Essa previsão deve se manter firme até o final da semana, quando estão previstas chuvas. A temperatura nesta quarta-feira varia entre 24 e 31 graus. E já que estamos falando de clima, o período de chuvas atrai mosquitos. Além de incomodarem bastante, os insetos podem trazer doenças graves, como zika, chikungunya e adengue. Por isso, é necessário se proteger adequadamente. É só chegar o período de chuva que a dona Edilene não pode largar o borrifador. Os insetos, principalmente os carapanãs, começam a aparecer por toda a casa. Fica bastante difícil. Para mim, que tem trabalho de dia e à noite, principalmente, né? É mais complicado para mim que eles estão aqui e aí eu tenho que estar de vez em quando espirrando o bairro, né? E é difícil. Fica até difícil trabalhar. De noite, quando ela está costurando, os insetos atacam. Às vezes eu tenho que sair, parar de trabalhar por causa dos carapanãs. Porque eu não sei se eu presto atenção para a máquina, para a roupa, ou eu estou me batendo. E se eles estão por todo canto, como se proteger? A forma mais eficiente é o uso de repelente, tá? Mas existem algumas medidas no dia a dia simples que também contribuem. Então, aquele aparelho de carapanã que a gente põe na tomada, muitas pessoas colocam em local errado. O ideal é que fique próximo de janela, de porta, para prevenir a entrada dos insetos. Ou você pode também optar por telar, portas e janelas nesse período. O bom e velho mosquiteiro. Até o uso, nesse momento, de hidratantes que tenham muita fragância, perfume. Tudo isso também atrai os insetos para a picada. E até a cor da roupa que você usa. Então, roupas escuras e roupas muito justas na pele propicia com que esse inseto consiga picar através da roupa. Então, é melhor usar roupas mais claras, roupas mais folgadas. Aqui na casa da dona Edilene, é preciso inseticida, repelente e mesmo com tudo isso, tem o item que não pode faltar. O pessoal só dorme aqui se for com um mosquiteiro. Ainda assim, com toda essa proteção, o filho dela está com suspeita de dengue. Nós fomos no posto, quer dizer, suspeitaram de dengue, né? Até porque faz, ele escolhe o sangue, faz o exame, mas até agora não saiu o resultado, né? Mas a doutora suspeitou, porque a dor de cabeça dele não passava, só aliviava. A febre também, né? Aí ela mandou, só eu dar o paracetamol, acetamol, aí foi, uns cinco dias foi que passou a febre dele. Além das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a dengue, zika e chikungunya, é preciso ter cuidado com outros problemas que os mosquitos podem trazer, as chamadas reações alérgicas. Existem pessoas que elas têm uma reação alérgica, essa picada, uma reação denominada estrófilo. Essa reação, ela pode fazer desde placas avermelhadas até verdadeiras bolhas, podendo evoluir com infecção bacteriana e deixar manchas escuras na pele, o que vai requerer tratamento adequado com o dermatologista e com o alergista associado. Essas manchas, elas já são imediatamente após aquela reação. Então, formou o halo vermelho, uma placa bem vermelha, e cerca de três, quatro dias depois já evolui com aquela mancha escurecida, bem delimitada, é reação à picada de inseto. Para não ficar com a pele assim, toda empolada, é preciso não só usar o repelente, mas usar de forma adequada. Quando a gente fala em usar repelente, uma coisa que eu quero frisar, crianças até seis meses de idade, elas não podem usar repelente de nenhuma marca, nem aqueles ditos infantis. Então, a gente vai ter que ser a proteção física mesmo, com roupa, mosquiteiro, tá? Já crianças entre seis meses a dois anos, elas já estão liberadas para usar um tipo de repelente que é composto por IR3535. A partir de dois anos de idade, aí já pode ir para uma substância chamada DIT. E adultos, gestantes, em fase de amamentação, idosos, já podem usar um produto chamado Icaridina. Então, dependendo da substância, vai ter que ter a reaplicação. A reaplicação mais frequente, ou seja, num tempinho mais curto, é o IR3535, que é para aquela faixa etária entre seis meses a dois anos de idade. Aí você vai ter que estar aplicando a cada duas, três horas. Já naquela faixa etária de dois anos até dez anos de idade, que é a substância do DIT, ele já dura um pouquinho mais, já dura entre três, quatro horas a necessidade de reaplicação. E a Icaridina, que é a substância mais moderna, que vai preconizado para as grávidas, aí você já pode reaplicar uma ou duas vezes, que ele dura até oito a dez horas. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Polícia Rodoviária Federal lança sistema para localizar veículos roubados. Conheça o Mangal das Garças, espaço de lazer e preservação ambiental em Belém. E a nossa entrevista sobre câncer de colo de útero. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de roubo de veículos. A Polícia Rodoviária Federal conta com um novo mecanismo para auxiliar na recuperação de veículos. É o Sistema Nacional de Alerta. Por uma página na internet, o cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado ou clonado poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF. Um sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal é a nova ferramenta para ajudar motoristas a encontrar veículos roubados. Ele é um sistema nacional, é o Sinal. Ele é um sistema que tem como objetivo diminuir o tempo de comunicação do momento em que ocorre o furto ou roubo daquele veículo até essa informação chegar aos PRFs que estão de plantão nas diversas barreiras do país. Então o pensamento é esse. Porque diminuindo esse tempo de comunicação aumenta a probabilidade da PRF recuperar o seu veículo. O Sistema Nacional de Alarme solicita, por exemplo, placa, modelo de carro ou número do chassi. Apesar da ferramenta, a corporação alerta que o preenchimento da ficha não substitui a realização de boletim de ocorrência na Polícia Civil. Funciona da seguinte maneira. O cidadão que teve seu bem furtado ou roubado ele vai entrar na internet no site www.prf.gov.br barra sinal e vai fazer a comunicação os dados básicos do seu veículo, o dado de contato caso já recuperado e uma informação bem básica ali de como foi o evento. Esse sistema não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil de roubo e furto. Ele é apenas um sistema que diminui o tempo para que chegue até a PRF essa informação. O sistema nacional de alarme foi lançado no final de 2017. O registro de roubo é feito todo pela internet. Após a checagem da informação, a Polícia Rodoviária Federal entra em ação para a recuperação dos veículos. Após o registro, os casos são enviados aos policiais que estão nas rodovias. Assim, os veículos poderão ser localizados e recuperados mais facilmente. Você insere a sua ocorrência no sistema e automaticamente é enviado uma mensagem via sistema para todos os PRFs que estão de serviço em até 100 quilômetros daquele local. Então, isso mostra a eficácia. Então, automaticamente, todo PRF que estiver de plantão recebe essa mensagem informando qual o teu carro, qual a característica, onde ocorreu e como ocorreu, facilitando dessa forma a recuperação do bem. O sistema não funciona como cadastro. Portanto, só pode ser inserido dados de veículos que realmente tenham sido roubados. falsas denúncias podem ocasionar em ocorrência de crime ou contravenção. Esse sistema, ele registra o IP da máquina que está fazendo e inserindo essa informação no sistema e ele verifica depois. Então, não é o caso de você utilizar o sistema para fazer algum tipo de brincadeira, de fazer trote, que você pode ser identificado e a PRF certamente tomará as províncias legais para que isso não ocorra novamente. A Polícia Rodoviária Federal recuperou recentemente dois veículos utilizando o sistema. Um veículo foi no posto de Dom Eliseu que fica na BR-010 ali próximo ao Maranhão. Inclusive, esse veículo foi roubado no Maranhão. O cidadão inseriu esse dado no sistema. Conseguimos recuperá-lo em Dom Eliseu. O segundo, bem mais característico, ocorreu aqui em Benevides o assalto num posto de gasolina. Levaram uma saveira branca. A cidadã se encaminhou até o OP de Ananideua. E lá ela não conheceu o sistema. Os colegas orientaram, ensinaram, colocaram junto com ela no sistema e cerca de uma hora depois estava recuperado o veículo. Então, isso mostra que o sistema de fato é muito eficaz. E falando em veículos, hoje é o prazo final para quem quer garantir o desconto do IPVA. A redução é válida para os carros com placas de final 02, 12, 22 e 32. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para o licenciamento junto ao de trânsito será dia 23 de março. Para esses veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. E os proprietários de veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia para pagamento no site do Detran Pará www.detran.pa.gov.br E nosso assunto agora é saúde. Janeiro é o mês de conscientização sobre o câncer do colo de útero e atualmente cerca de 75% das brasileiras sexualmente ativas entrarão em contato com o HPV ao longo da vida. Após o contágio, ao menos 5% dessas brasileiras irá desenvolver câncer de colo do útero em um prazo de 2 a 10 anos. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer e na entrevista de hoje eu recebo a doutora Bianca Lastra ela é clínica oncológica para a gente poder falar justamente sobre o câncer de colo de útero. Se você quiser participar da nossa entrevista tiver alguma dúvida você pode enviar para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 Doutora a gente pode começar falando justamente sobre esses primeiros sinais que esse câncer de colo de útero ele mostra como é que a pessoa pode sentir que tem alguma coisa errada. Antes de mais nada bom dia a todos o câncer de colo de útero ele é uma doença silenciosa como a maioria dos cânceres não tem um sinal nenhum sintoma tão característico a mulher que já tem vida sexualmente ativa ela deve desconfiar que tem alguma coisa errada se ela começar a perceber coceira corrimento mau cheiro na região genital ela deve procurar um atendimento num posto de saúde ou com seu ginecologista e fazer o exame da região genital e especificamente o exame conhecido como papanicolau Doutora nas informações do Instituto Nacional do Câncer a gente viu muito clara a relação do HPV com o câncer de colo de útero explique pra gente como é que é essa relação Sim quase na totalidade dos casos de câncer de colo de útero nós percebemos a presença do vírus do HPV como o fator inicialmente precipitador desse câncer nós podemos dizer que o câncer de colo de útero é considerado uma doença sexualmente transmissível visto que o vírus do HPV ele é transmissível sexualmente então seria a mulher que recebe a contaminação pelo vírus do HPV e por algum outro motivo de saúde se ela for tabagista se ela for desnutrida se for uma mulher que já teve muitos filhos de parto normal quando eu falo muitos eu falo quatro, cinco, seis filhos de parto normal ou até mais ou ela teve muitos parceiros sexuais ao longo da vida ela tem uma predisposição maior a que esse vírus do HPV provoque alterações na regeneração da célula do colo do útero e nesse processo repetitivo de regeneração o câncer venha a se desenvolver nessa localização ou seja a gente entende doutora que não somente as mulheres sexualmente ativas podem desenvolver um câncer qualquer mulher qualquer mulher pode desenvolver qualquer tipo de câncer o câncer de colo de útero atribuído a presença do HPV necessita de que o HPV tenha sido colocado ali em algum momento numa relação sexual a mulher teve vida sexualmente ativa ficou viúva então não tem mais marido não tem mais namorado não tem relações sexuais não quer dizer que ela não seja sujeita a desenvolver um câncer de colo de útero porque se ela tiver contaminada com a HPV essa contaminação vai durar para o resto da vida certo e existe uma idade certa doutora para fazer os exames que prevêm ou que possam diagnosticar esse tipo de câncer nós não avaliamos a idade mas sim a partir do momento que a mulher passa a ter atividade sexual ela precisa uma vez ao ano ser avaliada por um ginecologista e realizar o exame de Papa Nicolau que nada mais é do que a coleta da secreção do canal vaginal e do colo do útero com sua análise microscópica para pesquisa de células alteradas cujas alterações nos sugerem a presença de um câncer o câncer de colo de útero doutora ele tem vários tipos ou só existe um o câncer de colo de útero atribuído a presença do HPV é o carcinoma escamo celular então é o nosso foco maior que é a prevenção da contaminação pelo vírus consequentemente a redução do número de casos de mulheres com este câncer no Brasil hoje o câncer de colo de útero é o terceiro câncer que mais acontece nas mulheres quando nós olhamos o Brasil como um todo se nós levarmos em consideração que é um país muito grande e que tem diferenças muito grandes culturais e regionais tanto com a cultura quanto ao número de filhos quanto a facilidade ou dificuldade de chegar nos serviços de saúde quando nós trazemos esses números para a região norte a região norte é o primeiro maior caso de incidências é o de câncer de colo de útero e doutora quando a gente fala de tratamento desse tipo de câncer como acontece o tratamento ele depende de como está o câncer na hora que nós descobrimos que ele está naquela paciente que ele existe o ideal eu digo sempre o ideal é não ter câncer nenhum mas já que tem que seja muito no início muito no início eu consigo tratar com a intenção de curar nós dividimos o câncer em quatro estádios o um é muito inicial o dois eu posso dizer que é pouco inicial isso falando para o público leigo o três está um pouco avançado muitas das vezes o estadiamento três eu já não consigo mais submeter aquela paciente a uma cirurgia mas eu ainda não tenho a metástase e o estadiamento quatro é quando há a metástase então se eu tenho um paciente que eu descubro um câncer de colo de útero no estadiamento um ou no estadiamento dois é uma paciente que tem condições clínicas de ir para uma cirurgia não tem outras doenças que impeçam ela ser submetida a uma cirurgia de grande porte é uma paciente que tem uma chance de cura muito maior porque ela vai ser operada esse câncer vai ser retirado do organismo dela e ela vai complementar o tratamento com a quimioterapia e com a radioterapia quando eu já tenho o estadiamento três eu já entendo que o câncer já está um pouco grande e ele já se aderiu aos órgãos laterais as estruturas laterais ao colo do útero então não consigo encaminhar essa paciente para uma cirurgia que consiga retirar o tumor por completo ela vai fazer só a radioterapia e a quimioterapia sem ser operada num primeiro momento algumas pacientes fazem o tratamento de radioterapia e quimioterapia inicialmente e mais adiante são operadas algumas não isso é avaliado caso a caso no estadiamento quatro que é o estadiamento onde já existem as metástases é o que nós não queremos que aconteça porque muitas das vezes nós descobrimos a paciente com câncer com metástase já pelas consequências provocadas pela metástase numa mesa de hemodiálise ou com uma necessidade de uma cirurgia que faça o desvio do funcionamento do intestino em vez da pessoa eliminar suas fezes pelas vias naturais tem que eliminar suas fezes por um desvio chamado colostomia então o tratamento ele é sempre individualizado mediante a situação em que a paciente chegou no seu consultório ao diagnóstico como a gente está percebendo aqui os riscos que causam a morte do paciente esse câncer é importante a gente falar de prevenção né doutora hoje em dia quais são as formas de se prevenir a gente sabe que no sistema de saúde pública existe inclusive uma vacina para o HPV sim a vacina para o HPV protege dos principais tipos de vírus do HPV que são os vírus mais provocadores de câncer podemos dizer assim a ideia é vacinar as meninas e os meninos no início da sua adolescência em torno dos 9 aos 11 anos para as meninas e dos 11 aos 13 anos para os meninos porque eu imagino que nessa idade eles ainda não iniciaram sua vida sexualmente ativa consequentemente eles ainda não são contaminados pelo vírus do HPV nós precisamos quebrar muitos mitos na sociedade a gente escuta muito falar assim eu não vou levar minha filha para vacinar porque a minha filha não vai ter vida sexual na verdade ela não vai ter naquela idade eu não quero que ninguém tenha vida sexual antes da sua idade adequada o organismo ele está maduro para iniciar sua vida sexual por volta dos 18 anos então fisiologicamente o organismo está preparado para atividade sexual a partir dos 18 anos não tem nada a ver com a maioridade legal tem a ver com a maturação orgânica mas se eu vacinar essa criança entre 9 e 11 anos nas meninas entre 11 e 13 anos nos meninos até que chegue na idade de ele começar a ter a sua vida sexual se ele vier a ser contaminado pelo vírus do HPV ele já tem o mecanismo de defesa preparado para combater esse vírus esse vírus não vai se instalar provocando uma infecção e posteriormente eu vou reduzir ou até impedir o desenvolvimento de um câncer de colo de útero agora doutora para as mulheres que já possuem uma vida sexual ativa e não estão na adolescência é fazer os exames preventivos a cada ano? é uma vez ao ano todas as mulheres que já tem vida sexual ativa ou aquelas que já são viúvas ou que não tem marido ou namorado uma vez ao ano elas precisam se dirigir a um atendimento de saúde que realize o exame chamado copostologia oncótica que é o exame preventivo certo a gente agradece doutora a sua participação e as suas informações se você ainda ficou com alguma dúvida e quiser participar da nossa entrevista basta enviar para a gente o whatsapp o nosso número é 8802-3444 a gente envia para a doutora Bianca e ela responde para você e agora a gente vai aproveitar já que a gente está falando de saúde a gente vai acompanhar a dica de saúde da dentista Alessandra Kayate Olá eu sou a Alessandra Kayate odontóloga do município de Belém e a minha dica de saúde de hoje está relacionada ao consumo dos padrões alimentares então vamos evitar comer alimentos ricos em açúcares como chocolates balas doces e trocar pelas frutas alimentos mais saudáveis essa é a minha dica de saúde de hoje para melhorar a qualidade de vida de pessoas com Parkinson e Alzheimer foi lançado o projeto Reviver da Universidade Federal do Amapá o trabalho consiste no acompanhamento e tratamento de pacientes assim como na qualificação de cuidadores e familiares que lidam diretamente com esses pacientes serão ofertados atendimentos gratuitos com fisioterapeutas médicos enfermeiros nutricionistas e farmacêuticos o interessado em participar deve apresentar até o dia 2 de março encaminhamento médico com diagnóstico no bloco do curso de farmácia da Unifap as atividades do projeto devem iniciar a partir do dia 12 de março a Vila Harmônica Municipal de Santarém está com vagas abertas para 14 cursos de música o período de matrículas ocorre até o dia 27 de janeiro e o procedimento poderá ser feito diretamente na Secretaria da Academia de Música Priscila Pinheiro tem os detalhes Larissa de acordo com a direção não é necessário fazer teste de aptidão pois há turmas para iniciantes a previsão de início das aulas é o dia 29 de janeiro os interessados em se inscrever devem se dirigir até o prédio da instituição que fica na Avenida Borges Leal bairro Santa Clara em Santarém o horário de atendimento é de 9 às 11 e de 15 às 18 horas Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias A capital paraense receberá pela primeira vez o festival Fartura Comidas do Brasil o evento reunirá atrações gastronômicas e uma variada programação cultural nos dias 27 e 28 de janeiro na Estação das Docas Mais de 50 atrações gastronômicas vão se dividir entre os espaços e o público que poderá conhecer produtos aprender e experimentar receitas de chefes e cozinheiros de mais de 10 estados brasileiros E na nossa última reportagem de hoje vamos conhecer um espaço de lazer em Belém que reúne fauna e flora em perfeita harmonia O Mangal das Garças completou 13 anos e além de espaço de lazer conscientiza os visitantes a preservar o meio ambiente Nem parece que se está no centro de Belém O Mangal das Garças é um refúgio de natureza em meio aos prédios e à urbanização Por aqui é possível encontrar cerca de 60 espécies diferentes de animais além de uma boa e variada amostra da flora amazônica De flora pode conhecer o açaizeiro a cuieira algumas espécies inclusive que estão ameaçadas de extinção como de flora o pau rosa o pau brasil e a ucuuba são espécies que o visitante vai ter a oportunidade de conhecer de visualizar aqui no parque de contemplar Mas são as garças as grandes estrelas do parque Apesar de não morarem no Mangal é no espaço que as homenageiam que elas encontram tranquilidade e alimentação As garças são animais que vêm fazer visita ao parque não são animais nossos são animais de vida livre que vêm se alimentar e pernoitar aqui no parque É um local onde elas encontram alimentação e abrigo Nós temos alguns espaços monitorados que são o viveiro das aningas que é um viveiro de imersão onde o visitante tem a possibilidade de encontrar diversas espécies de aves e ele vai adentrar esse espaço e elas vão estar lá voando Ele vai poder ter esse contato mais próximo delas Este é um dos espaços mais visitados do Mangal das Garças o Farol de Belém São 42 metros de altura e uma vista privilegiada Daqui é possível ver o rio boa parte do Parque Mangal das Garças e grande parte da cidade de Belém Se de cima a vista é linda imagina de pertinho principalmente quando se pode apreciar a beleza da fauna da região Muito bonitas mas eu particularmente gostei muito dos guarás eu tinha visto lá em Marajó também achei maravilhoso muito bonito mesmo gostei bastante E os guarás chamam a atenção mesmo A cor vermelha vem da alimentação rica em caroteno A espécie é uma das mais reproduzidas no Mangal Uma das funções do zoológico além da parte turística e de educação ambiental também é a reprodução e pesquisa então a gente usa a pesquisa para aplicar na reprodução das espécies aqui do parque Hoje o que a gente tem reproduzido bem é o guará que a gente já domina 100% a reprodução deles e em seguida vem a gente também tem uns valores bem significativos de reprodução colhereiro arapapá marrecas O trabalho de reprodução animal faz parte da missão do parque em ser um espaço de pesquisa e preservação Entre os grandes feitos destes 13 anos de história está a reprodução do pavãozinho do Pará espécie rara que se reproduz uma vez por ano no mangal Ele não está ameaçado a extinção mas na natureza é uma espécie bem difícil de se visualizar devido aos hábitos solitários e nenhum zoológico conseguiu criar ainda essa espécie O último relato de reprodução foi na década de 60 no zoológico do Rio de Janeiro Então da década de 60 para os dias atuais só a gente que tem essa espécie em cativeiro em zoológico e também só o mangal das graças que conseguiu reproduzir essa espécie em cativeiro O mangal das garças também é a casa do maior borboletário da América do Sul A Reserva José Márcio Aires Todo o trabalho de criação das borboletas é feito dentro do parque Lá dentro do borboletário a gente tem quatro espécies Cada espécie ela vai colocar os seus ovos numa planta específica Então o acasalamento vai ocorrer dentro da Reserva José Márcio Aires Nós contamos com uma equipe de sete tratadores que estão envolvidos também nesse processo Eles vão coletar esses ovos vão trazer para cá para o criatório a condicionar em caixas até o nascimento da lagarta A lagarta nascendo ela vai se alimentar da sua planta específica vai passar por instares que são trocas do exoesqueleto para o crescimento da lagarta Dependendo de cada espécie ela tem um período para empupar ela vai empupar que vai haver a formação do casulo e depois de um tempo dependendo também de espécie para espécie vai ocorrer o nascimento da borboleta Então as etapas da metamorfose são o ovo lagarta pulpa e borboleta E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso nosso WhatsApp 988023444 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música